Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais um vídeo e hoje gente eu vim trazer uma batalha entre duas vitaminas. E hoje, para o vídeo de hoje, eu vim trazer a vitamina da Forever Liz e a da Mr. Her. Então eu vou fazer um comparativo, uma comparação entre essas duas vitaminas. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já clica muito em gostei. E se você for nova por aqui, já se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então para a batalha de hoje eu vim trazer essas vitaminas, porque são vitaminas com um preço bem parecido, são marcas super famosas, que assim a gente ouve falar muito sobre elas. Então eu quis trazer essa resenha desses dois produtos para vocês conferirem aí. Então para começar, eu vou falar sobre o preço delas. O preço das duas vitaminas, as duas eu comprei num pacote assim, que vinha três vitaminas, que dá para três meses. Então as duas foi comprado assim. A da Mr. Her saiu R$36,96, comprando as três para três meses, que vem em 90 cápsulas. Então para mim é um preço super ok, é um preço que eu acho super válido pela composição que esses produtos têm. E a da Forever Liz também foi esse pacote que eu comprei. Cada vidrinho desse de 30 cápsulas saiu R$36. Então como vocês viram, o preço das duas estão muito similares. Então assim, essa daqui estava numa promoção, então o preço dela normal acho que era mais de R$100. Então pode ser que agora, na hora que eu soltar esse vídeo, a promoção já esteja acabada, não tenha mais. E aí o preço sai mais caro. Então para mim, para valer a pena nesse produto, tem que ser esse preço. Mais que isso, eu já acho que não vale a pena. As duas têm a mesma quantidade em cada vidrinho, são 30 cápsulas. Eu acho, gente, muito espaço para pouca cápsula, porque vem um dedinho de cápsula aqui embaixo. Então assim, eles podiam sim fazer, tanto a Forever Liz quanto a Mr. Her, podia sim encher esse potão aqui e mandar para a gente com o pote cheio. Porque eu acho que vale muito mais a pena. E sai mais em conta para a gente comprar, para eles poderem comercializar para a gente. E é um desperdício, né, porque no que cabe num potinho, a gente leva 3, 4 vidros. Então eu acho muito desperdício. As duas, eu não senti efeito colateral nenhum no meu organismo. Então foi super tranquilo, não senti sono, fome, tem gente que engorda também. Então nada disso aumentou no meu organismo. As duas, assim, foi super tranquilo. Então o crescimento das duas foi sim diferente. Quando eu tomei a da Mr. Her, eu até até fiz resenha, mostrei todos os detalhes, o quanto meu cabelo cresceu. Vou deixar o link na descrição da Forever Liz também, eu também fiz resenha dela. Falei o quanto meu cabelo cresceu, falei tudo, 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 completinho nos vídeos. Vai estar linkado aqui na descrição para você conferir depois, para entender um pouco mais de cada vitamina. E a da Mr. Her, meu cabelo cresceu 1cm em um mês. Tem muita gente que fala, ai, mas isso é muito pouco. Mas, gente, o meu organismo, o meu crescimento capilar, ele é muito lento. Então esse suplemento, sim, está me ajudando com que o meu cabelo cresça muito. E para quem duvida, gente, eu nunca cheguei no comprimento desse o meu cabelo. Então para mim, o meu cabelo está muito grande, sim. E é graças a tudo isso que eu venho fazendo. As minhas receitinhas, as vitaminas. Então eu acho, sim, que vale muito a pena. Esse da Forever Lease, em um mês, meu cabelo cresceu 2cm. Então para comparar o crescimento entre as duas, o meu crescimento foi o dobro. Mas isso depende muito, né, gente? Depende muito da minha alimentação, do que eu estou fazendo. Então muda muito. Mas para mim, o que o meu organismo cresceu mais cabelo, vamos dizer assim, foi sim da Forever Lease. Então essa vitamina aqui, ela tem alguns componentes a mais do que a da Forever Lease. E eu vou falar agora para vocês o que eu notei aqui. É a vitamina A, a vitamina D, ácido fólico e cromo. Então essas vitaminas, ela tem a mais do que a da Forever Lease. E comparando, né, todos os componentes, a concentração deles. Aqui tem mais concentração nesse produto do que nesse. A maior concentração que eu acho que é mais importante para crescimento quando a gente busca é a biotina. E essa aqui tem bem mais biotina do que a da Mr. Her. Então a biotina nessa tem uma concentração bem maior, mas as duas tem isso na composição. Também tem mais vitamina B12 nessa vitamina da Forever Lease. E também tem selênio e zinco a mais do que dessa. Então comparando as duas, assim, são componentes muito similares. Tem alguns que tem um pouco a mais, tem componentes nessa que não tem nessa. Então assim, varia bastante. Mas uma coisa que eu acho muito importante para o crescimento, que muita gente fala, é a biotina. E essa aqui tem uma concentração maior. Eu sei que muita gente não gosta desses comparativos. Eu faço esses vídeos, gente, para você conseguir ver a diferença entre uma vitamina e outra. Não que elas sejam ruins, que, gente, não quero falar mal de nenhuma, porque eu amei as duas. É só para quando a gente for comprar, falar, nossa, eu assisti aquele vídeo e a Tainara falou que essa é um pouco melhor do que essa. Essa tem o que eu estou procurando, essa aqui não tem aquilo que eu quero. Então é para você ter, tipo, uma direção de qual produto comprar. Mas as duas, independente de tudo, elas são maravilhosas, são componentes muito ricos. São, sim, um suplemento. Ela não vai ser a coisa chave, assim, para o seu crescimento. Sim, você tem que ter uma boa alimentação. Se você tiver com queda capilar, não vai adiantar você tomar essas vitaminas. Isso eu já tenho que te adiantar para vocês. Você tem que buscar o que o seu cabelo está precisando. Por que que ele está caindo? Pode ser estresse, pode ser ansiedade, pode ser tantos fatores que só você precisa procurar um médico para entender o que está faltando. Mas esse suplemento serve, sim, para ajudar. Ah, porque o nosso organismo não consegue absorver todos os benefícios. Nosso organismo não consegue capturar todas essas vitaminas para ajudar a nossa beleza, né, gente? Então esse suplemento serve para isso, para complementar a nossa alimentação. Sim, eu senti uma grande diferença na minha pele. Eu também tive muita diferença nas minhas unhas. Minhas unhas são muito mais fortes. Então, assim, há muitas diferenças, além do crescimento capilar. Então tá, falei demais. Quero... Eu sei que vocês querem saber qual vitamina eu achei melhor. Então, nesse comparativo de hoje, não que eu não vou tomar outra, eu vou tomar essa. Essa daqui eu já tomei seis frascos desse, já foi seis meses tomando essa vitamina. E essa daqui eu tomei três frascos, são três meses tomando essa vitamina. Então, assim, já dá para mim ter uma boa percepção das duas. Claro que é super importante depois que você tomar uma vitamina ter uma pausa, um descanso, para depois começar a tomar outra. Então isso é super importante. Então, assim, para mim, do preço que essa eu paguei por R$36,00, se for para me escolher, comparando o meu crescimento, comparando o que eu achei sobre esse produto, eu sim investiria nessa vitamina de novo. Mas, como sabemos que eu comprei ela numa promoção, provavelmente o preço dela vai voltar a ser mais caro de novo. Porque a gente odeia pôr agar caro, né? Então, eu vou ficar com a da Mr. Hair por um fator de preço, sim. Porque são duas vitaminas que eu achei, assim, muito boas. São vitaminas que eu senti uma diferença enorme no meu organismo. Meu crescimento aumentou muito. E não é só isso, né? O cabelo ficou mais forte, também tem muito cabelinho novo nascendo, independente das duas. Então, para mim, eu gostei mais dessa. Sim, eu gostei mais dessa, mas eu acho que ela não vale mais que R$36,00. Até R$40,00 até vale, mas que isso eu acho que não compensa. Pagar R$100,00 para tomar por um mês, eu acho que não vale a pena. Então, essa da Mr. Hair tem uma composição muito boa. Então, se você não tem muito dinheiro para estar investindo, pagar R$100,00 em 30 dias, Então, eu falo para você estar investindo nessa, porque esse é o preço mesmo dela, não estava na promoção. Então, era R$36,00 para você tomar em 30 dias. Então, vale, sim, a pena. Então, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, falar, não, Thaynara, qual que você gostou? Sem comparar o preço. Comparando o meu crescimento, essa daqui disparou, dobrou o meu crescimento comparado a essa, porque o meu crescimento era quase nada, né? E, então, essa aqui cresceu muito mais cabelo em mim. Mas, gente, tem que lembrar a vocês que cada organismo pode reagir de um jeito. Para mim, o efeito dessas duas foi maravilhoso. Mas, existem, sim, pessoas que não se dão bem, que aumentam a queda capilar, que, assim, sentem o seu organismo muito mais fraco, sentem, sim, muito mais fome, muito mais sono. Então, existem pessoas que o organismo reage de jeitos diferentes. Então, nesse vídeo, eu quero dar o meu parecer, contar a minha experiência para vocês, para vocês também terem uma noção antes de estar comprando o produto. Então, meus irmãos, eu espero muito que esse vídeo possa ter te ajudado, que você gostou dessa nossa batalha de hoje. Então, comparando as duas pelo preço, eu fico com a da Mr. Hair. Mas, se for para comparar o quanto meu cabelo cresceu e o que o meu organismo sentiu, eu, sim, fico da Forever Lins. Então, ficou meio assim, meio a meio, né, gente? Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Vou ficar te esperando aqui até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! Ah, lembra de mandar esse vídeo para todas as suas amigas. Manda aí para elas, para ajudar elas também, para tirar essa dúvida delas de qual produto comprar. Tchau!